Estudar sozinha é sempre muito mais complicado. Eu e o professor Ricardo iremos aqui dar algumas opções pra você que quer passar no concurso de Curitiba a aproveitar melhor o seu tempo de estudo. Confere aqui com a gente. ...tempo adequado, né, bom de preparo, onde a gente não vai estar ali estudando em cima da hora. Bora lá, professor Ricardo, vamos começar a falar com essa galera aqui de o que nós vamos estudar durante esse nosso programa de estudos. Eu, professor Cleito e o professor Ricardo Rosa desenvolvemos um material muito legal pra que você não fique passando horas fazendo anotações e tudo mais nos seus cadernos e livros. Materiais em aula em vídeo e áudio. Materiais, claro, teórico pra que você possa fazer leituras e acompanhar os documentos que serão necessários do estudo pra esse grande concurso que está vindo. E um drive disponível pra que você estude de onde você estiver. No artigo 15º do ECA, a criança e o adolescente tem direito. Galera, ler a questão com muita atenção, né, com seu lapizinho lá, registrando, marcando se é uma indagação, se é uma negação. Ali é uma afirmação. Quais estão incluídos? Participação ativa durante as lives de estudos. Resposta corretíssima, sua primeira, Guilherme. Estudar questões é fundamental. Nossa, eu digo que é 90%, mas é lógico. Você tem que chegar ao documento e ler mais do que ler. Estudar o documento. Todo esse material vai ficar disponível pra você durante o período pré-concurso pra que você possa analisar e estudar em um local fixo, em um drive que você não vai precisar perder horas e horas em bibliotecas e sites procurando o que e como estudar. Você que vai participar conosco depois dos outros encontros, a diferença da leitura ativa passiva e o estudo por meio da leitura. Uma boa estratégia, nesse caso, claro que sempre estudar e entender do que vai ser aquela pergunta, mas é uma forma de eliminatória, né, opa, não, isso aqui não tem nada a ver. Se eu tô procurando a correta, isso daqui não faz sentido. Queremos passar isso pra você de forma interativa e dinâmica. Foi um método de estudo ali destrinchando, né, cada um dos temas ali como se eles fossem módulos mesmo, com aulas sobre DCN, BNCC, a LDB, em formato de vídeo e lives ao vivo pra gente conversar como foi hoje, só que daí tirando dúvida. Disponibilizar todo esse material pra vocês terem acesso pra estudar em horários alternativos. Então vai ser um material, uma forma de estudar em conjunto bem legal. Inclusive, com um grupo de apoio que é um grupo VIP no WhatsApp, onde vocês vão poder conversar com a gente, tirar dúvidas, estudar junto. E eles mandarem no WhatsApp videozinhos como a gente fez aqui, passando uma questão, ensinando como analisar uma questão. Por quê, Ricardo? Porque a gente aprende muito quando a gente ensina. muito mais do que quando a gente fica lendo slide aqui ou apenas estudando na forma visual, né, Ricardo? Quando a gente pratica sobre aquela questão, a gente aprende ela, realmente. Então, olha lá, se você sonha em passar um concurso quer ser aprovado, vem com a gente.